Contra tudo e contra todos Maltratar com desdém, sei que é normal no ser Maltratar quem te quer bem Já naveguei contra o vento, já rimei contra a paré Só não vou contra esse amor, porque eu não essa mulher Contra tempo, nosso amor é um contra tempo Feito a lua e o sol Um eclipse de momento Que só faz também pra nós É viver um sonho lindo De te amar cada vez mais Contra tempo, nosso amor é um contra tempo Feito a lua e o sol Um eclipse de momento Que só faz também pra nós É viver um sonho lindo De te amar cada vez mais Contra tudo e contra todos Vou levando o nosso amor Vou suportando as chagas Estou sempre ao seu desfoto Mas você só me trata com desdém Sei que é normal no ser Maltratar quem te quer bem Já naveguei contra o vento, já rimei contra a paré Só não vou contra esse amor Porque amo essa mulher Porque amo essa mulher Contra tempo Contra tempo, nosso amor é um contra tempo Contra tempo, nosso amor é um contra tempo Feito a lua e o sol Um eclipse de momento De momento Que só faz também pra nós É viver um sonho lindo De te amar cada vez mais De te amar cada vez mais Contra tempo, nosso amor é um contra tempo É um contra tempo A lua e o sol É triste de momento E só faz também pra nós É viver um sonho lindo E só faz também